Aí o Justin Bieber, dizem que ele dava xilique, que ele não ia fazer o show, né? Todo mundo falando que o Justin Bieber ia causar exatamente porque tava demorando pra sair a refeição, né? E eu achando que o Justin Bieber ia dar um esporno a gente a brigar com todo mundo. Aí apareceu o Justin Bieber no meio da cozinha. Olhei pra casa do Justin Bieber, Justin Bieber olhou pra minha cara também. A gente ficou se olhando assim, falei, agora lascou. Ficou que ele vai dar um xilique aqui, vai virar essas panelas tudo aqui, vai dar um problema danado. Chegou o Justin Bieber assim, com aquela dancinha dele assim, né? Baby, baby, baby. Exatamente, cantando essa música. Baby, 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 baby. Ele chegou assim dançando, chegou do nada, olhou pra minha cara, pegou a colher de pau na minha mão, enfiou o pau na minha rabada, enfiou o pau na panela de rabada, deu uma mexida assim e falou assim, agora sim, eu vou fazer o meu show. Aí foi subir no palco, fez o show dele, o show foi uma maravilha, todo mundo gostou. E a história foi essa. Meu Deus. Olha só, hein? Que surpreendente, eu tava bem pensando que ele tinha enfiado a bingola na sua comida.